Oi, gurinhas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar de exercício de treino, que é uma coisa que vocês estão me pedindo faz tempo, né? Kine, volta com os treinos, volta com os vídeos aqui no canal de treino. Eu confesso que eu parei um tempo de compartilhar os meus treinos, os meus exercícios aqui no canal, porque tinha algumas pessoas que estavam falando assim, ah, mas tu não é personal, tu não pode compartilhar treinos, não sei o quê. Mas eu gosto muito de compartilhar os exercícios que eu faço, assim, no meu dia a dia, sabe? Não vendendo treino, não vendendo um trabalho de personal trainer, não é isso, tá? Tudo que eu faço aqui, mostrando, assim, realmente o que eu faço no meu dia a dia, coisas que deram certo pra mim, dando dicas, tá? Beleza? Então eu resolvi voltar com os treinos e agora vou tentar uma vez por semana trazer um treino diferente aqui pra vocês, tá? No vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês um treino, uns exercícios de pernas e glúteos usando somente isso aqui, ó, gurias. Uma cadeira. Ele pode ser feito na cadeira, apoiado no sofá, num puff, né? Mas basicamente uma cadeira, tudo que tu vai precisar pros exercícios que a gente vai fazer aqui hoje. E, mostra aqui, eu tô descalça, ó, e eu sei que tem muitas gurias que têm dúvida, pode treinar descalça, tem que usar sapato, como é que é essa questão de treinar descalça ou treinar descalçado? E a verdade é, pra treinar pernas e glúteos é até melhor que tu treine descalça mesmo, que tu não use calçado. E se usar calçado, usa calçados com solado rasteiro, tipo All Star, aquele tênis Vans, sabe? Esse tipo de tênis tem um solado bem rasteirinho. Por quê? Imagina que tu tá treinando pernas, glúteos, né, fazendo exercício de perna, com um tênis que tem um soladinho tipo amortecedor, que tem um saltinho. O teu pé, ele vai ficar constantemente assim, ó. Tá vendo? O teu pé vai ficar constantemente assim, ó, no treino. E olha o que que acontece com a minha panturrilha aqui, quando eu tô com o pé pra cima. Claro que não é tanto assim, né, mas, ó, fica sempre flexionado aqui, o músculo, né, tá sempre contraído. E aí, quando tu vai fazer o exercício, é a mesma coisa, imagina tu fazer um exercício de salto alto. A questão do tênis, por mais que seja dois centímetros, três centímetros, atrapalha no desenvolvimento ali do exercício. E a gente precisa, querendo ou não, o nosso pé, ele precisa sentir o impacto dos exercícios, tá? Claro que tu não vai caminhar, não vai correr, né, não vai fazer esteira ali de tênis rasteirinho, daí tu usa um tênis que é mais pra corrida mesmo. Mas, exercícios de perna, tá? Não precisa usar calçado. Pode fazer de meia. E se tu tá em casa, né, principalmente, sei que na academia é mais difícil, quem treina na academia, vai de All Star, de Vans, mas quem treina em casa, pode fazer de meia tranquilamente, ou até descalça, que tá aqui, eu sei que é dúvida de vocês, mas não tem problema nenhum. Não vai fazer mal, não vai estragar a tua saúde, ou não vai render menos no treino. Pode treinar descalça, que tá tudo certo. E aí, Guilherme, eu vou focar hoje mais em mostrar mesmo os exercícios pra vocês, então eu vou fazer uma vez cada exercício, tá? Cada movimento. E aí, depois, quando tu for treinar a tua nota, aí no dia que tu for treinar o teu treino de perna, tu faz a sequência e tu faz três vezes de cada um, senão o vídeo aqui vai ficar muito comprido, tá? Eu vou fazer uma completa e depois, então, se tu quiser, tu pode voltar, né, na parte e fazer de novo, fazer duas vezes. Às vezes, até tu te acostumar, pra quem tá começando agora, faz uma sequência hoje, amanhã, no próximo treino que tu for fazer de perna, amanhã não, né, tem que dar um descansinho aí, mas, digamos, daqui dois dias, quando tu for treinar a perna e glúte de novo, daí tu já faz duas séries, aí no próximo, na vez que tu for treinar a perna e glúte de novo, tu faz três séries e assim tu vai evoluindo, tá? Por isso, hoje eu vou mostrar uma série só. Primeiro exercício, que é muito fácil, tá? E trabalha bastante pernas, é esse aqui, ó. Deixa eu ficar de ladinho, fica mais fácil de ver, né? Tu vai sentar aqui e tu vai apoiar o peso do teu corpo todo numa perna só. Ó, essa aqui eu não vou apoiar, vale, então vamos lá. Vou fazer dez vezes, tá? Pra vocês acompanhar aí. Um, dois, não para muito tempo lá embaixo, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, cuida a postura, nove, dez. Se tu sentir que tá faltando equilíbrio, uma coisa que ajuda bastante, tu pode abrir o braço, dar um equilíbrio também, ou jogar o braço lá na frente que também dá equilíbrio, ó, tá? E na hora de subir, se tiver muita dificuldade, então desce essa pulma, sobe sem nada e desce, ó, apoiando aqui. Show? Próximo exercício, então. Aí faz nas duas pernas, né? Tem que fazer nas duas, vou fazer na outra, não é só pra fechar. Fizemos essa pulma, vamos com a outra agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já cansou aí? Bora lá. Sete, oito, nove, mais um, dez. Uh, arrasou. A gente não perde muito tempo, né? Já vamos pro próximo exercício. Vou colocar a cadeira aqui, ó. E esse aqui é basicamente a mesma coisa, só que aqui a gente vai subir. Então tu vai apoiar tua perna aqui. Se precisar, pra ter mais estabilidade, sabe o que tu pode fazer? Vou tornar a vassoura aqui do lado. E aí quando tu subir, ó, tu encaixa a vassoura aí no chão e sobe apoiada na vassoura. Assim que tu não vai cair. Até tu pegar coordenação, pegar... Eu já tô ofegante. Como é que chama? Ah, até tu pegar equilíbrio. Então vamos lá, vou fazer dessa com a parte da perna também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Troca de perna. Tem que ser... Concentra bastante no movimento que tu tá fazendo, mas não perde muito tempo. Como a gente não tá usando peso extra aqui, né? Só o peso do corpo. Então, ó, tem que fazer. Vale a pena. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Bora lá, não desiste. Oito. Só mais dois. Nove. E... Dez. Uh! Tá quase cansada, né? Vamos pro próximo. Esse aqui... Tu vai. Acho que eu vou fazer de lado também. Ó. Eu vou colocar o meu pé aqui na cadeira. Afasta um passo, ó. Cadeira. Afasta um passo. Coloca o pé. E aí, isso aqui vai trabalhar muito a bunda. Muito o glúteo, tá? É um agachamento búlgaro que a gente chama. Vai lá. Dois. Três. E... Cinco. Não desiste. Seis. Sete. Oito. Nove. Só mais um. Dez. Foi. Uh! Tá cansada? Vai trocar de perna. Não perde muito tempo. E vai lá. Mesmo esquema, tá? Dez vezes cada perna. Um. Dois. Três. Quatro. Não tem sempre o abdômen contraído. Cinco. Coluna, ó. Retinha. Seis. Força no calcanhar, tá? Não na parte da frente do pé, no calcanhar. Sete. Oito. Nove. Só mais um. Dez. Uh! E aí? Tá cansada? Pega uma água, né? Esqueci de falar. Mas tenha sempre uma aguinha por perto. Pra te se hidratar. Vamos pro próximo? Já vai descansar. Calma que já vai descansar. Vou colocar mais pra cá. Esse aqui é um exercício muito fácil. É um agachamento com salto. Ele já entra naquela parte de exercícios de HIIT, tá? Que a gente assim, ó. Queima a gordura mesmo. Não anda a banha e ir embora. Então vale a pena muito. Muita pena fazer exercícios de HIIT. Então intercalando, né? De força com HIIT. E no final é aquela super queima de gordura. Esse aqui é só tu sentar. Pra fazer o agachamento normal. Cuida sempre aqui, ó. A coluna. E jogar tua bunda pra trás quando tá agachando. Tá vendo? Se tu fazer assim, ó. Tá errado, tá? É pra trás. Então a gente vai agachar. E quando terminar o agachamento, a gente salta. Fez o agachamento? Saltou. Se tiver com muita, muita, muita mesmo dificuldade, Então tu não vai fazer isso aqui, tá? Mas se tu conseguir, te joga. Foi então. Dez vezes. Um, dois, foi lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá com gás, vai mais cinco. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Só mais um. Quinte. Tá com gás, ó. Não para. Aproveita e se pique. Deixa eu botar uma água aqui. Tô bem cansada da minha. Ai, vi. Eu vou se hidratar. Pega uma minha aí. A gente cansa, né? Mas vale a pena. Agora, a gente vai trabalhar. Ó. Bumbum. Eu vou virar a cadeira aqui. E a gente vai fazer. Glúteos cross. Ou coice, né? Algumas pessoas chamam de coice. Glúteos estendido. Tá? Basicamente, aquela mesma teoria do quatro apoios. Mas isso que a gente faz em pé. Tu vai curvar. O teu corpo. Cuida aqui, ó. Que a coluna tem que estar retinha. Tá vendo? Minha papas é assim, não. Coluna retinha. Tu vai curvar aqui. Sempre vem retinha a coluna, tá? Pra não se machucar. E aí, tu vai elevar aqui, ó. O pé retinho, tá? A ponta do pé virada pra baixo. Joga lá em cima. Esse aqui é o que você tem que fazer. Bora começar? Vamos fazer quinze em cada lado? Bora? Coluna retinha aqui. E, ó. Essa perna aqui, meio curvadinha assim. Pouca coisa, tá? Só pra dar uma sustentação. Contrair o abdômen. E foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tem que doer a bunda. Contrair lá em cima. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Só mais um. Foi. Troca a perna. Mesma coisa, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Só mais um. Quinze. Gente, você vai sentindo o glúteo aqui. Legal, né? Bora continuar no glúteo? A gente vai pegar a cadeira. Sentar aqui no chão. Ó. E aí, tu vai apoiar aqui, ó. Essa parte. Ó. Das costas. Aqui, tá? E o resto, tu vai deixar soltinho aqui pra gente flexionar. Tu pode abrir aqui os braços. Pode apoiar aqui em cima. Se quiser pegar um pezinho e colocar aqui, ó. É bem interessante também, tá? As pernas afastadas com o joelho. Quando tu abaixar, tu vai virar o teu joelho pra fora, tá? Dá um pé dentro assim. Abrindo. Então, bora lá. Um. Dois. Três. Quatro. Contraia a bunda aqui, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Contraia. Quatorze. Só mais um. E quinze. Cansou? Eu cansei. Conseguiu chegar até aqui, ó. Tá de parabéns. Não esquece de comentar. Eu fiz até o final. Ou eu fiz duas séries. Eu fiz três séries, tá? Comenta aqui. Juntos. A gente vai estimulando uma a outra a fazer sempre atividade física. E aí, deu pra cansar, gente? Tô suando aqui, ó. E aí, é um exercício. Viu que é rapidinho? É fácil de fazer. Se tu tá começando, então tu faz só essa série aqui. Se tu já tá intermediário, mais avançado. Então, faz duas, três séries desses mesmos exercícios. Volta lá no começo. Faz de novo, tá? Tu vai ter muito resultado. Deixar esse bumbum aí, ó, empinadinho. A perna durinha, bem grossinha, né? Que é o que a gente quer. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, não esquece de comentar aqui embaixo. Me seguir lá no Insta, se tu ainda não me segue. Arrobaquinha e Vieira. Espero vocês. Próximo vídeo. Beijo e tchau!